Olá amigos da história, estou de volta, ficamos sem Erasmo Carlos, cantor, compositor, ator, músico e escritor brasileiro, um dos pioneiros do rock no Brasil nos anos 60. Despontou no tempo da jovem guarda junto com Roberto Carlos e Vanderleia apresentando o programa. Erasmo tornou-se parceiro importante de Roberto, resultando na composição de mais de 200 músicas de sucesso. Já temos um vídeo fotos do cantor, o qual fizemos uma homenagem em vida. No entanto, após a morte de Erasmo, muitos pediram uma história narrada. É este o vídeo de hoje, pega aquele cafezinho e vamos para a história. Erasmo Esteves nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, no dia 5 de junho de 1941. Criado pela mãe, só conheceu o pai quando estava com 23 anos de idade. No ano de 57, Tim Maia montou a banda Sputnik, junto com Erasmo, Arlenio, Livio, Wellington Oliveira e Roberto Carlos. No entanto, após uma briga entre Tim e Roberto, o grupo foi desfeito. O Wellington desistiu da carreira musical e o único remanescente era Arlenio, que no ano seguinte resolveu chamar Erasmo e outros amigos da Tijuca. Edson Trindade e José Roberto, conhecido como China, para formarem o grupo que passou a se chamar Os Snikes. E acompanhava tanto Roberto quanto Tim Maia em seus shows. Foi nesta época que Roberto precisava da letra de uma canção de sucesso na voz de Elvis Presley. E Arlenio, Livio, apresentou Erasmo a Roberto, afirmando que este teria a letra, pois era um grande fã de Elvis. Começaria uma amizade que duraria toda a vida. Roberto descobriu outras afinidades com Erasmo. Além de Elvis, ambos gostavam de Bob Nelson, James Jane, Marlon Brando, Mary Moore e torciam para o Vasco da Gama. Quando fazia parte da banda Os Snikes, Tim Maia ensinou Erasmo a tocar violão. A banda chegou a acompanhar o cantor Calbi Peixoto em sua inusitada passagem pelo rock, na gravação de Rock and Roll em Copacabana, em 57, e no filme Minha Sogra da Polícia, de 58. Erasmo resolveu adotar o nome Carlos no nome artístico em homenagem a Roberto Carlos e também a Carlos Imperial. E com esse nome lançou o compacto que seria de grande sucesso com a música O Terror dos Namorados. Antes de seguir carreira solo, Erasmo fez parte da banda Renato e seus Blue Caps. participou efetivamente junto com Roberto Carlos e com Wanderleia do programa Jovem Guarda, onde tinha o apelido de Tremendão. Roberto Carlos, Wanderleia e Erasmo foram os apresentadores. O programa Jovem Guarda foi exibido na TV Record de São Paulo entre 65 e 68, sob o comando então de Roberto Carlos, que tinha ao seu lado Erasmo Carlos, o Tremendão, e Wanderleia, a Ternurinha, que logo tornou-se campeão de audiência nas tardes de domingo. O programa foi um fenômeno de audiência, mudando para sempre o comportamento cultural do jovem. O primeiro grande sucesso de Erasmo foi a música Festa de Arromba, composta pela dupla Erasmo e Roberto e lançada no primeiro disco do cantor em 65. Outro destaque do mesmo disco foi Minha Fama de Mal. Em 66, lançou seu segundo disco solo, Você Me Acende, que fez grande sucesso com a música título, com a faixa Gatinha Manhosa. Em sua carreira solo, Erasmo Carlos conquistou vários outros sucessos, como Vem Quente, Que Eu Estou Fervendo, Sentado à Beira do Caminho, Pega na Mentira, Mulher, Sexo Frágil, Mesmo Que Seja Eu, É Preciso Saber Viver, Pra Falar de Amor, Mais Uma Na Multidão, Amiga de Minha Mulher, dentre tantas outras músicas que fizeram parte de uma belíssima carreira. Em 1980, Erasmo lançou o disco Erasmo com Vida, quando fez dueto com outros grandes artistas, como Nara Leão, Maria Bethânia, Gal Costa, Wanderleia, A Cor do Som, As Frenéticas, Gilberto Gil, Rita Littin, Maia, Jorge Bem e Caetano Veloso. Após a década de 80, sua carreira entrou em declínio, comparado ao fenômeno que foi na década de 60. No entanto, ele continuou sempre em evidência, fazendo shows e apresentando esporadicamente em programas de TV. Em 2001, depois de quatro anos sem gravar, Erasmo lançou o disco Pra Falar de Amor, quando então se destacou a música Mais Uma Multidão, em dueto com Marisa Monte, composta por Erasmo Marisa Monte e Carlinhos Brau. Quando Roberto começou sua carreira solo, a parceria entre os dois compositores tornou-se constante. Entre 61 e pela gravadora Mocambo foi lançado um compacto simples com a faixa Adolescente Namorado de Erasmo e Roberto. O primeiro grande sucesso da dupla Erasmo e Roberto veio com a música Parei na Contramão, lançada por Roberto no compacto duplo em 63. A outra faixa gravada foi Terror dos Namorados, também fruto da parceria. Em junho de 2009, quando completou 68 anos, Erasmo lançou pela gravadora Coqueiro Verde o CD Rock'n'Roll em homenagem ao gênero que o mais influenciou. Erasmo e Roberto dividiram o palco em diversas edições do programa Roberto Carlos Especial e no show 50 Anos de Roberto no Maracanã em 2009. Vida Pessoal Em 1981, Erasmo Carlos casou-se com Sandra Sayonara, Narinha, com quem teve três filhos, Alexandre, Gil e Leonardo. O casal separou-se em 1991, após 13 anos de casados. Em dezembro de 1995, Narinha, ex-esposa de Erasmo, faleceu em consequência de uma parada cardiorrespiratória após ingerir substância tóxica. Narinha tinha 49 anos. Separada então de Erasmo, havia quatro anos. Narinha pôs fim à sua própria vida no dia 26 de dezembro de 1995. Ela já havia tentado se matar outras duas vezes. A morte foi causada então por ingestão de Cianureto. Mesmo depois de sua morte, ela continuou servindo de inspiração para o Erasmo Carlos, que escreveu a música É Preciso Saber Vivir, em sua homenagem. Em 2008, Erasmo lançou o livro Minha Fama de Mal, no qual conta a história de sua infância e de sua carreira. Em janeiro de 2009, Erasmo casou-se com a pedagoga Fernanda Passos, 49 anos mais jovem que ele, depois então de sete anos de relacionamento. No dia 7 de maio de 2014, uma tragédia abalou a vida de Erasmo Carlos. Seu filho Alexandre, então com 40 anos, também cantor e compositor, sofreu um grave acidente de moto, vindo a falecer no dia 14 do mesmo mês de 2014. Em 2018, Erasmo foi indicado ao Grêmio Lantino. Em 9 de outubro de 2018, ganhou o prêmio BC pela União Brasileira de Compositores como Compositor Brasileiro do Ano. Ainda em 2018, seu álbum intitulado Amor é Isso, foi eleito o décimo melhor disco brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stone Brasil e um dos 25 melhores álbuns brasileiros do primeiro semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos da Arte. No dia 17 de outubro de 2022, Erasmo foi internado no Hospital para Tratamento da Saúde, quando então apresentou um quadro de síndrome edemigênica. Após 20 dias de tratamento, Erasmo teve alta. Infelizmente, em consequência da doença, Erasmo teve os shows e sua agenda cancelados, entre eles um em Orlando e outro em Miami, marcados para novembro de 2022. No dia 22 de novembro de 2022, Erasmo voltou para o hospital e não resistiu à doença. O cantor tinha 81 anos de idade. A síndrome edemigênica é caracterizada pelo edema generalizado, ou seja, um inchaço causado por um excesso de líquido preso nos tecidos do corpo, explica então o médico Caio Focássio. Na maior parte dos casos, a síndrome está associada a quadros clínicos que afetam outros órgãos como rins, fígado ou coração. A síndrome pode ser provocada pelo mal funcionamento dos rins, fígado ou coração, ou quando o corpo apresenta um desequilíbrio nas forças bioquímicas que são responsáveis pelos líquidos dos vasos sanguíneos. Este foi o vídeo de hoje. Fica aqui nossa homenagem ao grande cantor Erasmo Carlos. Descanse em paz. Um dia gatinha amanhosa Eu era um homem e entendia tudo E o outro quer o amor que ela tiver Preciso lembrar Que eu existo Obrigado pela companhia Obrigado por ter assistido E estou indo embora Mas eu voltarei Obrigado por ter assistido E o outro quer o amor que ela é E o outro quer Obrigado por ter assistido É o outro quer É o outro quer